Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Hoje é dia de aula aqui porque a gente recebe o professor de escritor Alisson Leandro Mascaro. Muito bem-vindo Alisson, tudo bem com você? Tudo bem querido Leonardo, alegria enorme estar mais uma vez com você para esse nosso encontro mensal e com todas e todos que acompanham a TV 247. Tradicional já, hein? Sempre na primeira quarta-feira de cada mês a gente tem feito essa conversa. Deixa eu agradecer aqui aos assinantes, muitos assinantes chegando, Priscila, Elisângela, Carlos Alberto, Sérgio Costa, Lúcia Carmine, Ricardinho, Magda Fontes, Maria Luíza, Maria Inês. Olha, hoje é um dia de chuva de membros aqui. Valença e Maria Salete, muito obrigado a todos. Bel fala, Alisson é luz, né? E o Leonardo Godoy fala, boa tarde, atos de comunidade excelente começaram o mês com mais uma entrevista aula do mestre Alisson Leandro Mascaro. Alisson, bom, mais uma vez, muito bem-vindo, né? A gente está completando praticamente, então, bom, completamos, né? Quatro meses de governo do presidente Lula, já estamos no quinto mês do ano, tempo voando e hoje um dia importante também, porque foi um dia em que o cerco se fechou contra o Jair Bolsonaro. Prisão de braço direito, assessor e tal, tudo indica que vai haver um cerco judicial pesado contra o bolsonarismo e que já estava, na verdade, antecipado por aquela questão da inelegibilidade pelo oito de janeiro. Ao mesmo tempo, o presidente Lula também vem sendo sitiado pelas forças neoliberais. Ele tem dificuldades para impor o seu programa ou para executar o seu programa de governo. Como é que você está vendo o quadro brasileiro nessa guerra, né? E saiu, só para fechar, uma pesquisa presidencial essa semana, que mostra o quadro mais ou menos congelado. Lula teria, se a eleição fosse hoje, não me lembro se era 52-48 ou 53-47 contra o Bolsonaro. Apesar de tudo, o Bolsonaro tem uma força popular, o presidente Lula evidentemente também tem muita força popular, mas nem o Lula consegue executar o seu programa e o Bolsonaro está sendo atacado, especialmente no dia de hoje também, por esse cerco policial. Por favor, Alisson, o que está acontecendo? Querido Leonardo, eu quero começar esta entrevista da tarde de hoje, essa entrevista mensal, propondo às nossas companheiras e companheiros que nos assistem uma frase de efeito, inclusive, que possa resumir este quadro. Efetivamente, o governo Lula não conseguiu vencer o bolsonarismo. Vencer de modo, eu diria, cabal, definitivo. Ele continua o bolsonarismo. E também, do outro lado, o bolsonarismo não conseguiu vencer o governo Lula. Nem venceu nas eleições, tampouco impediu totalmente o jogo jogado desde janeiro até os dias de hoje. O 8 de janeiro foi um grave acontecimento, mas deu-se uma volta por cima, como diria o Paulo Vanzolini, o grande músico, professor da USP, enfim, levantou-se, sacudiu-se a poeira e deu-se volta por cima. De tal modo que a frase que eu quero aqui deixar muito um patente para começar essa reflexão é que o jogo político hoje do Brasil é ter um imobilismo recíproco. Ou seja, nem o bolsonarismo deixa Lula governar, nem Lula consegue vencer o bolsonarismo, em termos, eu diria, de evolução dinâmica do processo político. Então, é sempre um jogo no qual os adversários encontram-se bem armados em campo e, no momento em que dois adversários se encontram bem armados no campo, o juiz da partida, o árbitro da partida, se der pênalti para um lado, ele tende a dar pênalti logo em seguida para o outro lado também. Se expulsa com o cartão vermelho de um lado, também assim o faz do outro lado. Eu diria que, até o presente momento, as forças ainda não desempataram. Nós estamos num certo imobilismo recíproco, não para ações governamentais. Eu quero aqui deixar muito esclarecido o que estou aqui apontando. O governo Lula está, enfim, andando com algumas iniciativas, mas naquilo que é substancial, o Congresso bloqueia. Portanto, qualquer alternativa um pouco mais material, concreta de decisão política, nós temos Arthur Lira, nós temos o presidente do Banco Central, nós temos toda uma série de amarras institucionais que não deixam o governo ter qualquer mínima opção política mais decisiva. Do outro lado também, nós já estamos há meses com uma espécie de fumaça que diz assim, agora se perde o Bolsonaro, agora dessa não escapa. Leonardo, querido, talvez a gente vá vendo um evento atrás do outro, mas semanas atrás, quando se deu a notícia das joias do Bolsonaro, praticamente não havia condição de se justificar aquilo. Mas aí se criam factoides, se criam eventos para lá e para cá, e estas notícias péssimas vão se empilhando uma sobre as outras, de tal modo que, ao cabo, quem lembra de uma tragédia do ano passado? Quem lembra do escândalo do ouro da Bíblia? Já foi esse escândalo. Quem lembra do escândalo não sei qual? Então, estas coisas vão se somando. Então, eu diria que o dia de hoje, hoje é a quarta-feira, 3 de maio de 2023, o dia de hoje é um dia que revela um passo da Polícia Federal, das instituições, contra o descalabro bolsonarista. No entanto, na hora em que se começa a imaginar que agora vai, vem outra coisa, vem uma espécie de ameaça, aí vem, sei lá, uma espécie de véu do poder militar, dizendo que não é para ameaçar tanto assim. Enfim, não se sabe o que se enrolar da história. O fato é que existem, já que eu usei a imagem do futebol, existem muitos lances geniais vindos do goleiro, da zaga e do centro do campo, e nenhum artilheiro. Porque, no final das contas, um evento como hoje, em torno da figura de Jair Bolsonaro, a descoberta das joias, semanas atrás e outros mais, era para ter a finalização do artilheiro. Por enquanto, nós estamos dando um belíssimo balão no meio de campo, a bola vai lá para o alto, ela retorna no mesmo lugar que ela estava. Esse é um ponto muito interessante, e eu vou continuar com ele, só agradecer aqui a Elisângela Mello, dizendo, querido Alisson, inspiração e admiro profundamente pelo pensador brilhante que é e pela capacidade de se expressar. Tem uma notícia que hoje, no dia de hoje, está viralizando nas redes sociais, que é essa aqui. Repórter da Jovem Pan chora ao noticiar bom dia de Lula, né? Ela falou, olha, ah, o presidente Lula acaba de escrever bom dia no seu Twitter. E a Polícia Federal foi à casa de Jair Bolsonaro. A Janja também tinha teria postado um bom dia, né? E aí o que acontece? Quer dizer, o fato dela chorar dá a sensação de que ela está passando a ideia de que, olha, estamos perdendo a nossa liberdade, aquela coisa toda e tal. O bolsonarismo, ele criou um sistema de crenças em torno da infalibilidade do mito, que pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, alguém colocou aqui, acharam 35 mil dólares na casa do Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro. Tá, você pode dizer, ele pode arrumar uma justificativa, mas não é muito comum as pessoas guardarem 35 mil dólares em casa, né? Mas nada do que aconteça com o Bolsonaro muda a percepção dos bolsonaristas. O que explica isso, na sua opinião? Esse empate técnico que não desempata, que, por exemplo, ele não é liquidado como ator político. É o imobilismo recíproco que eu disse agora há pouco. A dinâmica progressista do Brasil não consegue... Mas por que as mentes dos bolsonaristas não são alteradas por nenhum fato? A esquerda não consegue alterar o jogo, os progressistas não alteram a dinâmica, porque do outro lado aconteceu um fenômeno que as esquerdas não conseguem forjar, mas a direita consegue forjar, que é o fato de que ela criou um circuito de afecções. Portanto, um conjunto de relações sociais dos afetos da subjetivação. Então, ser bolsonarista para boa parte da população brasileira é imediatamente ser cidadão de bem, porque ouviu-se falar que isto é ser cidadão de bem. E observemos nós que esta postulação é sempre vaga, é sempre abstrata, ninguém desempata o que é ser cidadão de bem, é só ser do bem. Essa é uma forma, eu diria, inclusive, filosoficamente muito infantil, de apoiar-se em termos de argumentação e de linguagem. Eu sou do bem, você é do mal. Então, é um mundo infantilizado de um traço passado no meio do chão e quem é do lado de cá é uma coisa e quem é do lado de lá é outra. Isto tem organizado a sociedade brasileira de um modo avassalador. Nós temos efetivamente um nível de intelecção, de cognição social, eu diria que praticamente se apresenta como primário. As pessoas são profundamente primárias em termos de intelecção. Só que esse primarismo não afeta as pessoas, porque agora eu quero avançar uma casa onde o discurso tradicional de olhar para o mundo e constatar a tristeza do mundo, o discurso para na constatação. Pessoas estão dividindo o mundo de bem e o mal e, de tal modo, a extrema direita brasileira se diz cidadã de bem, de tal modo que o Lula, a Dilma e etc., 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 são o mal. Isto é a constatação. Mas agora eu quero propor aqui uma análise concreta do porquê isto se dá, porque no regime de relações econômicas do capitalismo, exatamente quem propugna ser o bem, o cidadão de bem, é o banqueiro, o rapaz da Faria Lima, o latifundiário do Centro-Oeste, o fulano que é da milícia e tem arma, o policial, o militar, etc., etc., etc. Ao postular esta dimensão, efetivamente o nível econômico, do poder econômico, está nas mãos de quem classifica alguns como do bem, eles próprios, e classifica os demais como do mal. Por que que esta bolha não explode? Por que que ela não é furada? Por que, efetivamente, alguém que é pobre, miserável, da classe média, não importa a condição, ele tem, agora não é mais um primarismo, agora o primarismo de intelecção se soma com uma altíssima capacidade de inserção deste sujeito no tecido social do capitalismo. quando ele diz assim, é verdade, né, a esquerda é do mal e o senhor latifundiário é do bem, quando ele diz uma coisa como tal, ele é dócil ao latifundiário, de tal modo que ele tem um potencial de garantir o emprego, ainda que não seja um emprego imediato, mas Leonardo, você que é também do interior do Brasil, de origem como eu sou, a gente até já esqueceu, que a gente veio de lá, de vez em quando, é tanto por isso... A gente tem que falar porta, para lembrar. A porta, algo assim, mas enfim, que são os interiores do Brasil? Os fulanos se encontram no bar da esquina e vão beber cerveja. Um fulano, ele nem quer o emprego do fazendeiro naquele momento, ele tem outro emprego, mas o círculo de sociabilidade é de um tal modo que desagradar ao fazendeiro, quando o fazendeiro diz assim, o Lula, bandido, etc e tal, o mito que é bom, porque lá na Agri Show, o mito chegou e tinha não sei quantos milhares de pessoas, pensou um fulano dizer algo em sentido contrário? Não é que ele perdeu o emprego, mas ele perdeu o tecido social verde. Então, eu vou dar aqui mais um exemplo hipotético, ele é dentista, o outro é fazendeiro. Os dois estão bebendo cerveja no bar do interior, aquela cena toda, ele toca sertanejo universitário, já viram, inclusive, viram e ouviram o cenário do que estou dizendo. Pois bem, o dentista não vai cortar cana para o latifundiário da cidade, ele é dentista. Só que, ao mesmo tempo, se ele não sorrir quando diz assim, Bolsonaro na Agri Show foi o cara e Lula passou vergonha quando ele desceu do avião na Espanha, porque andam dizendo que tem uma fake news aí, que ele ficou paralisado na hora que desceu do avião, se o cara não der uma risadinha nesse momento, não faz o circuito fechado da afecção grupal. Então, ele parece um ser estranho, ele vai ser escanteado. E esse dentista, no final das contas, por que ele vai dizer que o Bolsonaro é um cidadão bem, o fazendeiro também é, e ele, dentista, também é? Por que, no final das contas, o fazendeiro pode fazer implante dentário com ele, a mulher do fazendeiro, o filho do fazendeiro, etc, etc, etc? Ou seja, viver na bolha do reacionarismo é um cálculo econômico muito sofisticado, inclusive para as pessoas que, no nível de cognição imediata, creem em terra plana, creem em mistificações religiosas, creem em uma série de coisas, mas na hora H, ninguém rasga dinheiro. Então, este é o cálculo decisivo. Um cidadão médio, ignorante em qualquer coisa, que acredita que Ivermectina cura vírus, enfim, e quaisquer coisas nesse nível, este cidadão não rasga dinheiro. De tal modo que se o capitalista, o banqueiro, o latifundiário, eles dizem que o Bolsonaro é do bem, por que ele não falará também a mesma coisa? E, uma pessoa ignorante como tal, quando diz que a bolha é que é certa, ela efetivamente está vivendo economicamente melhor. Por isso que as esquerdas andam muito mal em termos de posição, eu diria, de subjetividade. A pessoa apanha, a pessoa passa por covarde, a pessoa passa por pessoa sem moral, por pessoa do satanás, não importa o que que seja, enfim, dependendo do espaço da bolha, onde se está, vem qualquer coisa absurda nesse sentido. A pergunta, Leonardo, inclusive, ela tem que ser direcionada a esse pessoal da Faria Lima. Por que o pessoal da Faria Lima ainda acredita no Paulo Guedes? O pessoal da Faria Lima talvez não devote tanta energia ao próprio Bolsonaro, pessoa física, mas devota energia ao Guedes e ao guedismo. E por que a gente não sai da bolha? Porque, no final das contas, o cara médio da Faria Lima, eu também quero propor sociologicamente isso, esse cara também não é o dono da maior corretora do Brasil. Esse cara também depende de um circuito de sorrisos, bem querer, jogar... Como é que chama, Leonardo, que o Globo joga hoje? Beat, sei lá o quê, enfim, beat tennis, não sei se é o quê. Beat tennis, beat tennis. Beat tennis é a suporte da moda. É, então a pessoa, se não joga beat tennis, etc, ela não está trabalhando na corretora, ela não vai lá na Faria Lima comer temac, na temaqueria, enfim. Ela será cortada do circuito. Então, essa pessoa também, que teria até um certo grau de vivência urbana, para ver pobreza diretamente, para ver as pessoas morando em situação de rua, mesmo assim, ela não enxerga o quadro social. Ela continua na bolha, por quê? Dizer que o Guedes é o cara, dizer que o Bolsonaro é o cara, isso dá o circuito de emprego desse sujeito. Então, eu volto a dizer, é muito corajoso aquele, e é muito corajosa aquela, que em face de tudo esse quadro, continua dizendo, vocês todos que são cidadãos de bem, vocês são o mal. Isso merece aplausos. Não, é interessante você colocar dessa maneira, porque você desenhou o pobre de direita, na verdade. É o cara que, de alguma maneira, busca um melhor retorno econômico, para ele, se inserindo nesse grupo. E é interessante que, na época em que o Bolsonaro estava no poder, mesmo pessoas que você sabia que não eram muito bolsonaristas, aquela coisa, às vezes eram motoristas de táxi, de Uber e tal, ele até falava, porque ele presumia que essa era a boa opinião. Existe uma presunção de que, na escala social, é melhor estar desse lado. E é muito difícil quebrar. Deixa eu agradecer, então, aqui ao Antônio Wilson, nosso novo assinante, e eu quero te perguntar exatamente, então, como quebrar essa percepção de que, por exemplo, olha o que o Bolsonaro já fez. Então, é o seguinte, falsificou cartão de vacina, recebeu joia como propina, 500 mil mortos na pandemia da Covid. você tem uma praticamente estagnação econômica, um governo que foi completamente voltado para os interesses da chamada classe dominante, pouco desenvolvimento brasileiro, quase nenhum, inaugurava pinguela quando viajava por aí, zero, quase zero de resultado econômico, fora todos os seus desvios, os imóveis dos filhos, dinheiro, etc. e tal. Mas, você tem essas pessoas que acham, não, mas peraí, se eu estiver do outro lado, eu sou do contra, eu sou do mal. Enquanto o presidente Lula tinha um histórico, nos seus governos anteriores, de desenvolvimento, inclusão, emprego. A racionalidade, inclusive material, deveria levar as pessoas para o governo Lula. O que fazer, então, nesse contexto em que há esse imobilismo, determinado pelo que você colocou muito bem, a baixa cognição, mas também esse modo de pensar da classe média para tentar subir na escala social, enfim. Esta baixa cognição, barra alta cognição, porque, incrivelmente, em termos de operacionalidade cotidiana, quem tem o sofrimento imediato é a esquerda, dizer a esquerda no mundo que é do capital é apanhar, é ter porta fechada, é bloquear-se. Então, esta, eu diria, esta vantagem da ignorância, que é efetivamente perceber que o mundo também é ignorante e valera-se dele, isto é um ativo estratégico da direita, um ativo, eu diria, constante, porque o mundo que é só burrice, nele o Trump ganha eleição. Efetivamente, o Homer Simpson, que só aguenta mensagens de sim, não, Deus e o diabo, serve errado, preto no branco. Quando vem alguém e escreve com 140 caracteres, fala diretamente a essa pessoa. Então, é uma inteligência portar-se de modo idiota com os idiotas. Não é uma burrice. Burrice é o que vocês que estão aqui me acompanhando nesse momento têm, junto comigo e com o Leonardo. Efetivamente, essa é a nossa burrice. Porque se falássemos aqui em termos do capital, a gente tinha o horário nobre à disposição. Só que, obviamente, esta burrice não é burrice. Vocês já estão entendendo o que estou dizendo. É a nossa mais notabilizada inteligência, porque a nossa posição no mundo, como diria o velho Carlos do Monte Andrade, é a de ser gauche na vida. Vai, Carlos, ser gauche na vida. Ou seja, gauche, aqui é esquerda em francês. Mas, esta posição de ser de esquerda na vida é a nossa forma de posicionamento, de demarcação de horizonte de mundo e de esperança. Só que isto, para aquelas e aqueles que se põem num quadro crítico de esquerda, de luta transformadora, na prática é porta fechada, etc, etc, etc. Pois bem, estou dizendo que, então, para o campo nosso, por que não vem mais gente para esta posição de brilhos, de lado correto cientificamente do mundo e da vida? Porque agora, do nosso lado, não tem o que aglutine todos esses fios. Do lado de lá, também é dispersa, de alguma maneira, de início, a posição que junta Febraban com Faria Lima, Fiespes da Vida e Latifundiários do Mato Grosso. O que unifica toda essa gente com Damares e Silas Malafaia? Não tem critério de unificação. Cada coisa é totalmente diferente da outra. Leonardo, eu evito na vida... Mas é interessante, Alisson, desculpa só fazer um ponto. Todos esses parlamentares que são bizarros, Damares, tal, Nicolas, esse pessoal, todos eles, no frigir dos ovos, eles estão com grande capital. Por isso que eles são sempre muito instrumentalizados também por essa direita. Os do MPL, essa turma toda, todos estão do mesmo lado no final das coisas. Totalmente. Leonardo, eu não frequento a Faria Lima, ainda bem que não faço isso, e acho que o Leonardo também evita frequentar a Faria Lima, não gosto urbanisticamente daquilo, enfim, é uma aberração arquitetônica, eu tenho muita formação em arquitetura para olhar para aquilo lá e considerar que aquilo é minimamente razoável, mas vamos lá. O que junta um rapaz da Faria Lima, que provavelmente se vale de drogas como cocaína, o que junta essa pessoa com um evangélico hiperreacionário no sentido moral? Um fio que os costurou, que é uma fala da extrema-direita simbolizada pela figura de Jair Bolsonaro. Ela dá sentido às coisas mais disparatadas possíveis. O cara do latifúndio, o desmatador da Amazônia, o cara da Faria Lima, a pessoa da religião lá da última rua, do último bairro da cidade, é isso que está sendo unificado. Isto era relativamente disperso. A ditadura militar unificou o discurso na década de 60, então fez o Brasil todo ele de tradição, família e propriedade, era a religião católica, mas os evangélicos e protestantes, e uma dimensão econômica dada pelo Roberto Campos e outras figuras medonhas. Mas no campo do que se tem em termos de luta transformadora do mundo, essa figura unificadora não há, não há sequer a demarcação simbólica do campo de transformação social. Aqui está o problema, porque no campo do que se põe enquanto transformação social, não há algo que faça efetivamente uma pedra bater na outra e dizer esta é do capitalismo e esta eu não quero, eu quero outra. Como a esquerda não faz isso, a esquerda fica nessas vaguezas que no final das contas são uma petição de desculpa para a direita e extrema-direita. Então a direita acredita em fantasias mitológicas e místicas religiosas. A esquerda não confronta isso, a esquerda busca dizendo Ah, você tem tua crença, eu também creio no mesmo que você, então vamos dar as mãos apenas para mim, Deus é amor, enquanto para você Deus é briga. Observe, a gente não rompe com o quadro dizendo você tem que romper com o mundo obtuso das fantasias, das crenças e chegar à racionalidade. Como a gente não tem a pauta que polariza, a gente é sempre refém de ver se o lado de lá olha para a gente com um certo desconto e não nos afasta nem nos ojeriza totalmente. E olha que interessante, Alisson. Não, desculpa, porque você está falando sobre isso, quer dizer, porque a esquerda não confronta o capitalismo. E eu acabei de dizer na pergunta o seguinte, o Lula gerencia o capitalismo muito melhor do que o Bolsonaro. Ele é o melhor gestor do capitalismo brasileiro do que o Jair Bolsonaro. Isso já está demonstrado objetivamente. Mas as pessoas não querem acreditar, porque quer dizer o Lula gerencia. Então, se você... Porque o outro, pelo menos, nos valores, ele professa, vamos dizer assim, o ultracapitalismo. Aí eu vou dar o exemplo que você tinha mencionado da Agri Show. Você tem aqui o Bolsonaro e o seu pupilo Tarcísio, governador de São Paulo. E aí os dois vão para a Agri Show, o Tarcísio critica ocupações, promete cadeia, tal. Por mais que o Lula, vamos dizer assim, faça uma melhor administração dos recursos para gerar mais desenvolvimento, quem está de fora fala, não, mas espera aí, o lado do capitalismo é esse aqui. Então, devolvo a bola para você, por favor. Efetivamente, por causa disso, querido Leonardo, nós somos reféns da mesma ideologia do capital. Só que, tendencialmente, as esquerdas do mundo fazem esta posição de defesa do capital com desconto. Eu não faço elogio a essa figura, eu só faço crítica. Mas, observem o que eu vou dizer aqui, o modo pelo qual também a inclusivada vai para o lado deles. Joe Biden e o Partido Democrata dos Estados Unidos não conseguem dar pauta ideológica aos Estados Unidos. E aqui, não vai nenhuma pretensão de que o Joe Biden seja de esquerda nem o Partido Democrata seja de esquerda. Porque, se isto for de esquerda, enfim, a esquerda, se os senhores já entenderam, é a desgraça que é. E estou quase para dizer que é isso mesmo. Pois bem, mas observem, a Joe Biden não pode dar pauta nenhuma em termos de horizonte para os Estados Unidos, nem a Kamala Harris, nem o Obama, nem a Hillary, nem o Bill, e muito menos o Tim Carter, porque essa gente não tem o que falar em termos de amarração de mundo para uma posição de luta. O Partido Democrata é o grande administrador do capital estadunidense. Como o Lula é o grande administrador do capital no Brasil. Só que os capitalistas dos Estados Unidos preferem o Trump. E os capitalistas do Brasil preferem figuras de extrema direita. O Bolsonaro é uma delas, o Michel Temer até hoje é consagrado por aí nos restaurantes da vida, onde ele frequenta, onde ele vai tomar a sua sopinha, as pessoas batem palma para ele, qualquer coisa nesse sentido. Então, observem, esta dimensão faz com que a direita se identifique imediatamente, não com a boa organização econômica da sociedade. Porque agora, Leonardo, a sua pergunta tem um porão nesta dimensão. O Lula administra bem o capitalismo do Brasil, só que cada capitalista não pensa no capitalismo, ele pensa no seu negócio. É diferente de pensar no capitalismo. Eu escrevi em Estado e Forma Política, quem quiser ler lá este meu livro, que está comemorando o Leonardo deste mês, dez anos, há boi tempo, ele me fez essa lembrança, a nossa querida Ivana, amiga comum, minha e do Leonardo, ela me fez a lembrança de que Estado e Forma Política vai comemorar dez anos este mês. Pois bem, no Estado e Forma Política, eu digo por lá, não existe uma central de inteligência do capitalismo que diga assim, olha, capitalista, você deve defender tal coisa, como, por exemplo, aumento do crédito, porque você venderá mais. O capitalista, ele não segue uma central de inteligência, nem o FPI é central de inteligência do capitalismo, nem a CIA, nem os Estados Unidos servem, tecnicamente, como central de inteligência. Estados Unidos servem como garantidor militar do capital. Só que cada capitalista, ele pensa no seu negócio capitalista específico. E para esse negócio, Leonardo, olha aquilo que é a inteligência que vira burrice. Se perguntar a um capitalista, você quer pagar aumento salarial ao seu trabalhador? Você quer garantir direitos sociais? E com isso, em médio prazo, você terá ampliação do mercado consumidor do Brasil? Você terá mais lugar para vender seu produto, etc. Ou você quer pagar menos salário este mês? Não tem capitalista no mundo que não queira a segunda opção. Ele quer pagar menos salário para o seu trabalhador este mês. Só que a gente diz para ir lá, mas em médio prazo, o capitalismo entrará em crise, etc. Na cabeça desse sujeito, o capitalismo geral, não ele, entrar em crise daqui a um tempo, nunca afetou a vida dele. Por quê? No dia em que o bisavô dele, fazendeiro em São Carlos, São Paulo, teve a quebra da Bolsa de Nova Iorque, ele quebrou tudo lá no preço do café, em 1929 ou 30, o Getúlio mandou queimar o café e deu o dinheiro para ele, do valor de venda do ano passado, de 1929, deu o valor para 30, queimando o café. Comprou e torrou dinheiro em favor do latifundiário. Então, o latifundiário não quebra. Essa é a verdade. Ele tem uma memória de 500 anos e que, se o capitalismo quebrar, ele continua vivo. Então, por isso que cada latifundiário, cada banqueiro, ele não pensa no capitalismo. Porque, se ele pensasse no capitalismo, o maior capitalista do Brasil é o Lula. O Lula não é socialista. O Lula não tem nenhum plano para levar o Brasil para o socialismo. Ele tem um plano para azeitar a máquina do capitalismo. Mas o capitalista não pensa no capitalismo. O capitalista pensa no seu negócio. Aí, chega o Michel Temer e diz assim, você não pagará mais direitos trabalhistas conforme a CLT. Chega o Bolsonaro e diz, pode desmatar a Amazônia. Negócio imediato. Ah, mas em três gerações o mundo morrerá de estrangulamento ambiental. Três gerações. A pessoa não sabe se vive daqui a três anos. Esse, tadinho. Tadinho é o modo de dizer. Um abraço para a Paula Canhadas, querida, que no meu evento de Catanduva, Leonardo, esteve por lá, fez autógrafo e falamos muito de você, querido Leonardo. Faltou você em Catanduva. E a Paula veio de Rio Preto para Catanduva. Voltando ao zero e quero concluir essa história aqui. O latifundiário do Mato Grosso, ele não pensa no capitalismo. Ah, vai quebrar a Faria Lima, vai quebrar o Banco Lula, ele reativa o circuito econômico do Brasil, então as pernambucanas terão mais gente para vender, para que ela venda lençol. Ele não está pensando nisso. Ele está pensando no imediato dele. E quem diz assim? Só que em três gerações o seu neto não vai viver porque vai secar o rio, não vai ter mais chuva, não vai ter mais ciclo ambiental da Amazônia para o sudeste do Brasil. Gente, dizendo aqui muito diretamente, esse sujeito, esse latifundiário, está com 65 anos, 75, tomando Viagra no Mato Grosso. Ele está na conta de que se ele tiver mais um ano ou dois, ele está feliz porque ele morre feliz. Essa é a expressão infame que ele vai ter ainda na cama porque está explorando o Mato Grosso. Então, três gerações para ele, o cara não é capaz de fazer isso. As pessoas vivem o dia a dia muito imediato. Leonardo, essa dimensão que tem você, tenho eu, de pensar o tempo histórico. Quando eu digo nos meus livros o capitalismo desde 1800 até hoje, pensar em 200 anos, 300, 400, ninguém faz isso. A pessoa, a vida dela é tão imediata matar e morrer que ela está pensando no boleto desse mês. Então, o Lula salva o capitalismo? Sim. O Biden salva o capitalismo? Sim. O Trump destrói o capitalismo? Sim. E o Bolsonaro destrói o capitalismo? Sim, também. Só que o Trump e o Bolsonaro dão para o fazendeiro do Texas e o fazendeiro do Mato Grosso o prazer imediato que a expressão capitalismo no longo prazo jamais dará. J. Silva fala, Lula é um social-democrata. E aí eu te pergunto, Alisson, há espaço para social-democracia no mundo de hoje, nesse mundo dominado pelo neoliberalismo? Vamos dizer assim, a social-democracia é capaz de seduzir as massas ou não? Não. Nunca houve, inclusive, historicamente. O século XX teve um interregno de tentativas de social-democracia porque do outro lado havia a revolução socialista. Então, como eu tenho a pressão mais alta do socialismo e aqui tem a extrema-direita, a social-democracia arranjou um espaço aí no meio termo para existir. No entanto, como o capitalismo, a social-democracia e os de extrema-direita fascistas, todos jogam arma contra o socialismo, então é a social-democracia atirando o socialismo e o fascismo atirando no socialismo, o socialismo, como movimento revolucionário que hoje não está se apresentando ao mundo, não tem razão para o capital conceder a social-democracia. Porque se não há mobilização social, se não há movimento de massa, se não há disputa ideológica, se o que passa por esquerda é a direita com desconto, e aí vai uma crítica ao mundo inteiro, de Joe Biden ao Brasil, da esquerda do Brasil, a Argentina, a Europa, e etc e tal. Se tudo que isso chama de esquerda no final das contas é a direita com desconto, para que alguém vai implantar a social-democracia? O capital, ele está dando risada, enfim, não tem mais greve geral, não tem mais sindicalização, não tem mais consciência imediata do indivíduo trabalhador, então para que ele vai dar algum direito social? O pior, quanto mais ele diz que não vai dar nada, mais o povo vão dizer assim, ah, esse Trump, ele é o roots, ele é a raiz, é isso aí, pobre morra, o pobre bota nesse cara, porque a esquerda diz assim, pobre, eu vou cuidar de você, você será amparado, etc, ou pode falar, esse cara está me mentindo, porque minha vida é uma desgraça, o Trump e o Bolsonaro só falam a verdade. Ô Edson, então vamos parar para pensar nisso aqui, quer dizer, se a gente não vai ter concessões do capital à social-democracia, porque não há disputa ideológica, e ao mesmo tempo, a gente olha também para o neoliberalismo, e o neoliberalismo não oferece uma perspectiva real de desenvolvimento que a gente vê o fracasso no próprio Trump, o fracasso do Bolsonaro, o fracasso do Macri, são tantos fracassos, você acha que o mundo pode caminhar para uma era de maior protecionismo, de desglobalização, de ataque até coordenado, talvez, à China, de uma certa maneira, o que pode acontecer internacionalmente nesse contexto em que ninguém satisfaz as massas, vamos dizer assim. Aliás, só para fazer um parêntese, outro dia eu fui almoçar num restaurante desses por quilo, assim e tal, aí no lugar, estava pegando lá, encontrei um amigo meu, que eu sei, ele não fala, mas eu sei que ele votou no Bolsonaro. Aí ele virou para mim, e ele trabalha com essa coisa de imóveis, tal, falei, está vendendo muito? Falei, onde é que está o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê a picanha? Ele provocou, assim, né? Aí, outro dia eu encontrei um outro amigo meu, esse foi engraçado, que ele é comerciante nessa área da 25 de março, de eletrônicos, tal, e aí ele, num círculo social que é mais bolsonarista, totalmente bolsonarista, e ele sabe que eu, obviamente, não botei no Bolsonaro, aí ele falou, não dá certo com um, não dá certo com o outro, o que a gente faz? Ou seja, não está dando certo com um ou com o outro, quer dizer, o que é, como é que você vê uma saída mesmo para buscar desenvolvimento? Será que vai ser na linha do protecionismo, todo mundo guerreando entre si, o que tem de acontecer? Efetivamente, Leonardo, aí são duas perguntas e essa sua... Observação sociológica, vamos dizer assim. Esse é o seu exemplo aí no restaurante por quilo que você foi, deve ser um restaurante muito chique, embora por quilo, porque o Leonardo... Não, não era muito chique, não. Só come num quilo de 150 reais o quilo. Não, não, era 30, 40 reais por pessoa. Que beleza. Você está comendo num restaurante que eu como, então, já está ficando pobre também. Bom, a gente está se voando aqui, enfim, a gente come sempre num outro restaurante, o Leonardo e eu, o nosso restaurante é outro. É isso. A gente come pastelzinho, verdade ou não é, Leonardo? É isso aí, exatamente, comida brasileira. Vamos lá, aí tem duas questões. Uma delas é, Leonardo, efetivamente, você me deu uma questão de política interna e outra de geopolítica, que é inclusive a anunciação da nossa live de hoje. De política interna, Leonardo, eu quero lhe propor uma leitura muito chocante, inclusive, que é o fato de que nos últimos quatro meses o circuito econômico do Brasil, da classe média para baixo, não reativou. eu estou dizendo sinceramente, é o Leonardo aí que encontrou o corretor de imóveis e que reclama. Enfim, nossa, não deu nem certo. Cadê a picanha? Cadê a picanha? Reclamou, né? É, não deu nem certo com aquele que ele votou, nem com este. Porque, efetivamente, estes quatro meses não foram de política econômica desenvolvimentista no Brasil, foram de tentativa de manter a casa arrumada do mesmo modo que foi anteriormente. e alguém dirá, mas não dá para aguentar assim quatro anos. Não dá, só que agora eu lhes dou um exemplo. Ontem, agora eu começo o Brasil com o primeiro passo geopolítico. Ontem, Lula recebeu no Palácio da Alvorada, o que já foi bonito, inclusive, porque deu a dimensão caseira da recepção, não foi no Palácio do Planalto, onde se espera o despacho oficial, foi no Palácio da Alvorada, onde ele mora, recebeu lá no belíssimo Palácio da Alvorada o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. homem de posição centrista, de centro-esquerda, como a do próprio presidente Lula, amigo do presidente Lula, visitou Lula na cadeia, inclusive, quando Lula estava na infame noite judiciária de Curitiba, que durou mais de 500 dias. Pois bem, Alberto Fernandes, em quatro anos de mandato, não conseguiu reativar a economia argentina em qualquer nível de desenvolvimentismo ou social-democracia. Efetivamente, não faltaram tentativas. Os economistas da Argentina que assessoraram o Alberto Fernandes, vêm todos eles dessas escolas, eu diria, de centro, centro-esquerda. O Alberto Fernandes, inclusive, é meu colega de docência, eu na USP, ele é na Universidade de Buenos Aires, eu tenho muitos amigos em comum com o Alberto Fernandes, que é professor de direito da Universidade de Buenos Aires. Cercou-se num circuito de intelectuais da economia dita de esquerda liberal e não sai do lugar. A Argentina patina. Pois bem, o que eu estou dizendo é que neste circuito, se andar do mesmo modo, nada me diz que sem uma substancial diretriz de progresso econômico, de indução social, de retomada do desenvolvimento econômico, não me parece que daqui um mês e meio, dois, a economia brasileira ativa de um noto substancial. Ou seja, na próxima vez que o Leonardo for almoçar nesse restaurante e encontrar este corretor de imóveis, ele vai escutar a mesma coisa. Eu, por um acaso, nas pessoas que vêm para mim por razões do mundo jurídico, advocatícias, eu escuto mesmo. Enfim, eu sou corretor de imóveis e o negócio está parado. Enfim, quem tem, tem muito, mas não dá para comprar um prédio inteiro para fazer BNB. Agora, quem não tem casa nenhuma não compra um, porque não tem dinheiro. Então, efetivamente, olha o exemplo do Alberto Fernandes. vivendo em banho-maria e soprando, mordendo e assoprando o capitalismo, ele está com quatro anos se arrastando e não sai nada do lugar na Argentina. O Alberto Fernandes desistiu da reeleição? Temos que ser claros, porque ele não venceria a eleição, porque ele não tem chance. Então, tem que dar o lugar para o outro. É isso. E não é que a direita é melhor que o Alberto Fernandes. A direita é muito pior. A direita estragou a Argentina para o Alberto Fernandes tentar consertar. O meu problema não é falar que a direita é boa. A direita é péssima. O problema é que este conserto muito maior jambrado, com um fiozinho de corda qualquer para amarrar um todo inamarrável. É esse o problema. Então, efetivamente, ou o destravamento econômico vem de modo substancial para a gente não sair do lugar. Então, as demandas de domar o mercado financeiro, de domar o latifundo e fazer imediatamente uma ampla reforma agrária, tudo isso está posto aí na gaveta. Nada disso vai sair no presente momento. Pelo contrário, estão quase observando a MST ir para o cada falso e dizendo alguém tem que perder nessa história. Então, é uma entrega da esquerda fiel contra os setores que possam tensionar. Leonardo, existe uma tradição destas esquerdas, eu ia dizer, frágeis ou incipientes, essas esquerdas liberais, que aquele pessoal que é de esquerda mesmo, essas esquerdas não precisam agradar. Então, observe que no próprio plano jurídico é assim. Quem é de esquerda mesmo não precisa ser levado ao mundo jurídico e judiciário, porque já é de esquerda. Então, para quem que dão os espaços institucionais? Dão para a direita. Então, é sempre um jogo pelo qual tenta se agradar o outro lado e não o seu próprio lado. Então, o MST é um exemplo disso. Enfim, olha, se o MST sofrer uma CPI, o MST não vai virar de direita. Então, ele que arque com o azar de ser de esquerda. Isso que é o grande problema, porque não posso deixar na costa de quem passou a vida inteira apanhando, que agora apanhe mais uma vez porque alguém tem que ser cordeiro nessa história e tem que se sagrar aqui o sangue escorrido do MST. Não, é um absurdo. Então, o que eu estou dizendo é que economicamente esse negócio, do jeito que vai, não destrava. Cadê a dimensão substancial? Cadê a decisão fundamental de dizer a economia não vai mais por esse rumo, vai pelo outro rumo. Isso vai, imediatamente, fazer com que esses economistas liberais que comentam na Globo odeiem o Lula imediatamente. Mas, enquanto este ódio não vem, não salva a economia. Então, não tem jeito de resolver isso. E agora, chegando à sua proposição geopolítica mais alta, para onde vai esse mundo que não tem grande movimentação, a não ser só esta dinâmica do esvacelamento capitalista e de cada qual ganhando seu lucro? Os Estados Unidos já deram a fórmula para isso, Leonardo. Eu não diria que é uma fragmentação mundial. Pelo contrário, os Estados Unidos, de uma leitura geopolítica muito tradicionalista, os Estados Unidos viraram o jogo da sua percepção da jogada política do mundo. Ela tinha a União Soviética como inimiga, ela pôs a China no bolso dela como amiga. A China do Mao Zedong e, em especial, do Deng Xiaoping, porque aí é o capitalismo galopante abraçado com os Estados Unidos. Pois bem, na hora que os Estados Unidos perceberam que abraçado com o seu irmão do Oriente, o irmão estava sufocando os próprios Estados Unidos, os Estados Unidos resolveram passar um traço dizendo, agora o inimigo é a China. Quando fizeram isso, os Estados Unidos fizeram aqui uma voz de comando de ordem unida da sua tropa e é isto que é representado pela OTAN e o seu quintal que nem entra na OTAN, o quintal é a América Latina e a ordem unida é para a Europa. Pois bem, na hora que ela fechou o sul do continente americano para ela e os Estados Unidos fecham também do outro lado a Europa, os Estados Unidos impediram o mundo de viver uma fragmentação capitalista. Imediatamente, os Estados Unidos voltaram ao jogo da Guerra Fria, só que, em outra versão e com outros atores, que é dividir o mundo capitalista em dois blocos e dizer, quem não está com o meu bloco está com o outro. Então, qual é o resultado? Não é a fragmentação. Pelo contrário, é a servilização, é a colonização maior da Europa pelos Estados Unidos. Então, é a penetração do negócio estadunidense ainda mais da Europa de tal modo que a gente não está vivendo uma fragmentação econômica capitalista. Muito pelo contrário, a gente está vivendo uma coesão em dois grandes blocos. Quem está com os Estados Unidos e quem não está. Quem não está está representado por China, Rússia e adjacências e o problema é que o Brasil se pensasse duas vezes em termos capitalistas estaria com a China e com a Rússia fazendo negócio. Mas o problema é que temos Globo, evangélicos, católicos, imprensa de modo geral, Faria Lima e Latifundiária do Mato Grosso que preferem Houston. Muito importante você falar sobre isso porque uma das consequências da guerra na Ucrânia nessa divisão do mundo foram cortados todos os laços econômicos da Rússia com a União Europeia. é só olhar o que está acontecendo na Alemanha. Então a Europa se tornou mais dependente dos Estados Unidos e a Rússia fortaleceu então os seus laços com a Ásia. Deixa eu agradecer aqui ao Alessandro Nunes dizendo Lula é trabalhista aceita vender e negociar a força de trabalho porém por um preço mais justo socialmente. Maurício Lourenço está dizendo usei sociologia do direito na Unip mandando um abraço e o Alessandro Nunes está dizendo Lula tem faces assim como tudo hoje complexas fortalece conselhos deliberativos os quais podem sim ser uma expressão do anarquismo. Alisson, eu quero te perguntar sobre um tema que gerou deixa eu botar só o Leonardo Godoy aqui dizendo que análise ótima da materialidade atual. Então é interessante quer dizer nesse mundo em que não há uma alternativa colocada socialista comunista de novo regime político o que está havendo é o seguinte quer dizer tem uma divisão em blocos e os países mais fracos sendo colonizados principalmente no bloco ocidental. Alisson, deixa eu te falar um tema que gerou muita polêmica essa semana foi o tal do PL 2030 o PL das fake news e aí tem uma discussão que é o seguinte quer dizer olha precisamos combater as fake news como uma maneira de enfrentar o bolsonarismo e é muito interessante esse argumento porque de fato se a gente vai no começo da nossa conversa aqui Leonardo você deu uma travadinha se você não volta eu pego a tua pergunta pelo meio enquanto ele volta eu vou aqui já respondendo pelo meio você voltou o meu lado voltou voltou deu uma oscilada não sei por que não mas só para conectar é interessante porque no começo da conversa a gente falava assim olha pode nada importa acontece o que aconteça o bolsonarismo se mantém como uma força política relevante e eu vejo muitas pessoas dizendo não precisamos então enfrentar as fake news porque se não derrotarmos as fake news o bolsonarismo voltará daqui a dois três quatro anos aí uma crítica que nós fazemos aqui é o seguinte quer dizer olha o pedágio não pode ser o fortalecimento da rede globo que você acabou de mencionar teria que ser uma outra proposta para encontrar esse caminho e muitas pessoas brigando atacando etc e tal como é que você vê essa discussão porque no fundo que está sendo que foi incluído nessa proposta foi a discussão sobre o controle do discurso quem controla a informação quer dizer a própria Globo chegou a falar antes da votação dizendo o seguinte é preciso acabar com essa bagunça do jeito que está está muito bagunçado precisamos voltar a ordem vigente anteriormente que era uma ordem em que o capital controlava mais o discurso do que controla hoje como é que você vê essa discussão sobre fake news controle da informação do discurso enfim qual é a sua opinião eu vou querido Leonardo fazer uma reflexão de um ângulo que via de regra as pessoas não estão fazendo sobre todo esse processo agora que acontece no presente momento obviamente há questões de mérito neste controle das chamadas mentiras ou fake news que são posições incontornáveis a minha questão não é esta a minha questão é exatamente demonstrar como um processo socialmente necessário de constituição de uma posição comunicacional progressista como ela vem via de regra atravessada por um mar de contradições e como ela não faz sistema político isto que eu tenho falado aqui ela tem o exemplo desse projeto de lei igualzinho a variadas outras coisas que são lutas de esquerda que eu diria de esquerda liberal e que ao cabo tem um teto muito baixo em termos de repercussão a dimensão da democratização dos meios de comunicação é um sistema inteiro de luta ela não é simplesmente o garrote que se vai pegar nas plataformas internacionais embora se reconheça e eu penso que o Leonardo e eu reconhecemos juntos isso que viver garroteado pela plataforma também é um horror Leonardo aquele vídeo lá feito por nosso querido Joaquim de Carvalho dos infaustos acontecimentos de juiz de fora em 2018 são prova de que o 247 inclusive apanha do algoritmo da censura pois bem mas a dimensão é vamos estabelecer uma estrutura geral para superar todos os gargalos e contradições da informação posta nas mãos da direita se sim tem que ser desde o algoritmo da rede da plataforma até a TV que faz plim-plim porque não dá para salvar um e não ficar com o outro ou seja ou o enfrentamento é total e aí a gente já aguenta o tranco e quem que fez esse aguentar o tranco China e Rússia porque agora é o dado que está ausente da história o que eles fizeram esta plataforma se não me auxilia eu fecho essa plataforma na China e crio plataforma chinesa na Rússia a mesma coisa então ou o enfrentamento vem com tudo e a partir de então a gente reseta o espaço comunicacional e começa outro do zero ou então puxou o cobertor para lá e descobriu para cá e aí dá no que dá qual é a vítima da história em termos financeiros são os sites médios e os sistemas de informação médio que vivem regrações de esquerda que apanham o financeiramento então essa dimensão é que puxando um lado está descobrindo o outro agora qual é o cálculo político por detrás disso porque a minha pergunta central vai mais a fundo ainda tá por que isso agora e qual é o próximo passo que se esperaria disso alguém vai dizer tá se eu então salvo a imprensa tradicional e quando é que eu pego a imprensa tradicional se alguém me disser que tem um plano B que vem amanhã primeiro vem esse depois vem aquele dá para entender uma estratégia de médio e longo prazo mas enquanto não vem só vem isso é uma dificuldade porque aí nesse momento é um jogo cheio de coisas boas e ruins que o mesmo plano e como é que se limpa uma coisa como tal enfim como é que se tira um prejuízo de um espaço para salvar outro pedaço de coisas boas nesse espaço então há uma dificuldade muito grande mas a minha questão fundamental é que linha política tem isso porque até agora é assim um acorda aqui o outro influencia lá e de repente a gente vai vivendo na pauta do dia é isso que até agora não se revelou o que a gente vai fazer nas comunicações do Brasil Leonardo este senhor ministro das comunicações do Brasil ele está alheio até o debate sobre o projeto de lei das comunicações então o que a gente está querendo enfim que televisão nós queremos no Brasil que concessão de rádio nós queremos não é simplesmente assim a internet eu apinço aqui e vejo o seu problema tá aí cadê o todo sistema geral eu não vejo andamento de questões nesse sentido é interessante você colocar aqui dessa necessidade então de plataformas independentes nacionais mas isso só aconteceria vamos dizer assim em governos ou em países efetivamente soberanos né e existe essa discussão sobre soberania digital também que ela nem está colocada né propriamente sim e por isso Leonardo eu vejo se nós temos um sistema de andamento de uma luta política no Brasil nas comunicações nós entendemos o que se perde para aquilo que se ganha então dá para entender o jogo será tal deste jeito eu diria homeopático não se resolve o estrutural e ao mesmo tempo é possível que no incidental abra-se espaço para censura para além da censura e do outro lado para o desfinanciamento de estruturas progressistas nas comunicações por isso que eu digo qual é o norte central o que o governo espera da rede globo o que o governo espera fazer com sessões de rádio televisão e isto e aquilo e aquilo outro e mais comunicação também não é só isso como é que eu acabo com a fake news no nível educacional porque Leonardo olha só a questão decisiva um trabalho enorme para manter o ensino médio desgraçadamente disforme como foi feito pelo Temer e Bolsonaro o Ministério da Educação resistindo enfim muito e muito e muito a dar história e geografia e filosofia e sociologia para o ensino médio está demorando muito para que esse esboço de retomada do ensino médio aconteça se eu não tenho nem sequer educação de ensino médio para ensinar história e geografia para formar cidadãos contra as fake news não adianta eu cuidar só da regulação ali cadê o sistema inteiro de pensamento de uma outra plataforma ideológica e é isso que nós precisamos ter sem o que a gente costura do lado e descostura do outro é importante essa reflexão importantíssima e fundamental que ela seja colocada porque na verdade é preciso regular as big techs e aí eu queria colocar só um ponto para você Alisson que hoje eu estava escutando o Mário Vitor Santos e ele fez uma análise que eu achei muito interessante no Bom Dia 247 que me pareceu Gramsciana em que ele dizia assim jamais fortalecer o inimigo então não há pragmatismo que justifique fortalecer o inimigo em qualquer situação o que você diria a respeito disso porque essa tem sido mais ou menos a nossa posição nunca fortaleça seus inimigos um abraço para o Mário Vitor outro dia a gente se viu na padaria então um abraço para o Mário Vitor efetivamente se pode dizer que se tem uma estratégia de preservação das empresas comunicacionais nacionais se se souber o que fizer com elas então se diz assim o algoritmo é controlado pelos Estados Unidos tá só que os Estados Unidos são tão péssimos para a sociedade brasileira quanto a empresa comunicacional brasileira enfim o capitalismo pecúnia non-wallet disse o ditado brocardo latino dinheiro não cheira e o controle do dinheiro é o mesmo enfim é a mesma desgraça nos Estados Unidos daqui se se diz que vai se controlar a plataforma internacional em favor da empresa nacional de comunicação e quem controla essa empresa nacional de comunicação se for para dizer é porque eu vou expropriá-la no dia de amanhã aí eu começo a ver algum entendimento de médio prazo olha a Globo será expropriada o SBT será expropriado agora simplesmente para bloquear um lado e deixá-los majestosamente mandando no Brasil como mandaram até pouco tempo atrás eu não vejo lógica nisso então está muito certo o Mário Vitor dizer tá o que fazemos com os inimigos de sempre com os novos inimigos estamos vendo aí que temos faca nos dentes contra eles e com os velhos inimigos de sempre cadê o brisolismo como posição política por dizer aquilo que a grande imprensa diz via de regra é o oposto do interesse verdadeiro da sociedade brasileira e isso se não tem esse caminho querido Leonardo a gente está aqui mais ou menos enfrentando coisas assim absurdas então um taca uma pedra o outro taca uma banana o outro taca um violino alguém vai dizer o que tem pedra, banana e violino não é a pauta do dia a pauta foi essa hoje hoje é amanhã então cadê o médio prazo da história a minha questão decisiva querido Leonardo é o que se vai fazer para a abertura das comunicações no Brasil qual que é o plano geral não só qual que é esse específico porque aí se se tem o geral eu fico quieto com o específico eu começo a entendê-lo no quadro geral e eu sei mais ou menos para onde vai dar aí dá para dizer olha bom, mal, péssimo agora pensá-lo do nada é um problema sem saber qual serão que serão os quatro anos de governo para o que fazer com as comunicações no Brasil é a grande discussão Alisson, quero te agradecer muito, né hoje, quarta-feira 3 de maio muitas coisas acontecendo no Brasil grande expectativa em relação à prisão de Jair Bolsonaro ou não e aí eu quero te fazer essa última pergunta caso Bolsonaro seja preso muda descongela desempata esse jogo você falou o seguinte ó estamos no imobilismo nem o lulismo avança sobre o bolsonarismo e nem o bolsonarismo avança sobre o lulismo se o Bolsonaro for preso muda a percepção popular? não será preso como vítima para quem o tem como mito para quem já sabe que o que ele é é uma pinta a mais para uma galinha da Angola então não tem o que fazer aí enfim é um dado a mais numa história de infânia então eu diria que o imobilismo continua o mesmo e nós estamos no mesmo patamar e Leonardo para aproveitar porque politicamente e geopoliticamente a sua pergunta dos Estados Unidos do mundo eu diria que está chegando exatamente ao imobilismo no plano internacional na hora que Estados Unidos põe a OTAN sobre o seu guarda-chuva e diz lá Rússia, China e outros mais são o outro lado observe como é que a guerra não acaba a guerra da Ucrânia já tem mais um ano e ela é o imobilismo porque um lado não dá o outro lado não cede resultado é o mesmo exemplo do plano internacional o capitalismo congela numa tal dinâmica que ele fica daquele jeito e nenhuma peça se move para muito além então eu diria que até o Bolsonaro do plano nacional presou ainda a máquina comunicacional destas afecções da sensibilidade do povo elas continuam intocadas e continuam todo mundo na mesma posição uma última pergunta porque uma das pessoas presas diz num dos trechos que ele sabe quem é o mandante da morte do assassinato da Marielle Franco se por acaso é uma hipótese não estamos acusando ninguém se aparecer por exemplo que alguém da família Bolsonaro mandou matar Marielle Franco desempata o jogo ou não muda nada também o que se vai fazer com isso nós temos um sistema comunicacional para poder aproveitar isso tirando 247 mais quatro conjuntos e coisas por aí quando é que a gente chega no povo por isso que eu estou dizendo a gente deveria ter uma luta ideológica imediata porque isto é uma bola na cara do gol mas Leonardo volta a dizer quando o zagueiro é ruim a bola na cara do gol do adversário o zagueiro chuta para fora então cadê a nossa cadê o nosso artilheiro enfim porque isso certamente ele preso ou então alguém da família se um dia se percebe ou se tem um rastro de que participou de um crime como tal da Marielle isto é bola na cara do gol mas Leonardo você já viu o time ruim errar uma bola na frente do gol eu já vi também então é fundamental que a gente tenha uma bela artilharia um belo ataque para não deixar desperdiçar mais uma vez o que já muitas vezes foi desperdiçado muito obrigado Alisson mais uma vez sempre muito bom falar com você forte abraço obrigado querido abraço a todas e todos valeu tchau tchau tchau